E voltando a gameplay antes Como é que vocês vão jogar aqui no online? Com a carabina eu não sonho Bom de jogar com a carabina não E acabaram as balas da carabina Isso é uma boa arma aí Isso é uma boa arma que eu gosto dessa vez A pistola necessita Eu gosto dessa pistola E ela tem sentido aqui Não sei se é o ponto da precisão da pistola . 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 Tem uma pistola que sai ali Vou deixar um explosivo nesse carro Quando ele vai atrás, eu decola A carabina, a cara tem que dar muito tempo para a carabina fazer alguma coisa O Shrek também está muito bom Mas requer muito tiro para eliminar um botão dele Ainda bem esses caras chaves, eles são muito chaves Tem que dar um tiro Agora, tudo que se acudaram é que todos os jogadores vão para eles Então, cara, quase não conseguiu Tudo de novo Eu não gosto do tiro da pressão da carabina Acho que a habilidade da carabina é muito boa E eu estou em tal lado Tem uma frenada aqui Ali em cima Está na boa função Não sei quantos tiros eu tenho que dar no carro Na quimera para ela poder Vou botar para a Bolsonaro Esse carinha aqui Vou botar um tiro secundário da Bussuera Bussuera não A carabina Vou tentar pegar uma Bussuera aqui Vou botar um tiro Vou botar um tiro Tendo muito bom Olha aí A gente acaba de procurar mais Especialmente Tendo muito cobre Outro Eu não sei, eu não sei Você deve não sei Como eu me agradeço Eu tive uma mesa Ele está com a carrega, que é um clave. Deixa eu me abaixar aqui Tá pegando, tá sendo que está quebrado Aí galera Fazer com a nossa força Pelo som tem coisa por aqui Tinha, né? O tiro está vindo ali Sem pergunta Não, pode sair aqui não Porra, isso E agora Dá uma sua vida pessoal Tchau